Você lembra, lembra, daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de calvói Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mais de mil éguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte que eu sei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Um lindo cor de sol Hoje não ponho mais as flores de maio Eu sou mais herói, como os heróis É, talvez eu seja simplesmente Como um sapato velho Mas ainda assim, se você quiser Basta você me causar Que no ar que sofrer o seu esforço Eu sou mais herói, eu sou mais herói